Vem comigo aqui, recado do telespectador, ddd3399111443, você não mandou a sua mensagem? Ah, eu não gosto de jornal que lê mensagem, que isso, para a criatura, é o balanço geral, pode, tem notícia, informação e entretenimento, e a mensagem faz parte disso, faça que nem o João, meu amigo argentino, o João morou na Argentina há uma semana, viu? E já é considerado argentino, o João, meu amigo João e o Minotauro, tá acompanhando a gente lá no Consul, já, alô João, vamos lá, o recado do telespectador. Boa tarde, Nico, estou passando para pedir que você mande um grande abraço para essa princesa da titia, a Beatriz, ah, é? Eu também tenho uma Beatriz lá em casa, sabia, Lamonia? Minha filha mais nova, que é uma Beatriz, ela está completando sete anos hoje, Um grande abraço para todos vocês, somos de Teóflotone, bairro Freidimas, que Deus abençoe todos vocês, Graciela, um beijo para você, um beijo para a Beatriz, a sobrinha, e para todos do Freidimas, tchó, 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 minha terra, próxima. Fala, Nico, falo! Aqui é o Saulo, passando só para desejar uma ótima e calorosa quarta-feira, manda um abraço para o bairro Nossa Senhora das Graças, tamo junto. Ô, 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 Saulo, manda mensagem, esse é outro Saulo, esse é o Saulinho, manda mensagem aí, Saulo, para o Valber mandar para a gente aqui, saber se era você que estava pulando como um bezerro na estrebaria, é, saltando dentro de um trenzinho que eu vi passando a JK, era você que eu vi, crinhei você, falei, que não é o Saulinho? Mas pulava, se não for o Saulinho, é o menino ali do Vila Breta, como é que é o nome dele? Gustavo, mas é um dos dois. Manda aí, é você ou não é? Aí, Lamonier, dentro da pedra? É, se ali pular do Santo Antônio do Porto, será? É, esse já foi uma cachoeira, né? É, já, antigamente já foi uma cachoeira. Boa tarde, Nico, sou de Caratinga. E aqui o calor só não está pior que a Invaladás, não. Não existe calor pior que o nosso, não, é. Caratinga, quando é 17h30, já foi lá, Lamonier. Dá 17h30, você pode colocar uma blusa. Caratinga, vai dando 18 horas, aí, sereno desce. Aqui não, aqui você vai até 10h40 da noite, 11h, bufum. O sol, não, o sol aqui, ele é noturno também. E os pernilongos vêm junto. Arrasta, começa a dormir no quarto, termina na sala. Você fala, não vi. Será que eu sou sonômbulo? Não, um mosquito que te levou. É, tem alguns, né? Só uma cachoeira mesmo pra ajudar. E essa cachoeira tá bem minguada sem água, hein? Mas é bom que não corre risco, né, Cacá? Beijo pra vocês aí. Próxima! Oi, Nico. Ah, acabei de tocar no nome da sua pessoa aqui, viu, Gustavo? Sou o Gustavo, eu acho que é o Gustavo, se não é o Gustavo, é o Saulinho. Tava pulando que nem um bezerro na estrebaria. Hã? Não, outro Gustavo, pai, não sei, não. Oi, Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, você é o melhor apresentador do Brasil. Você fecha a cara lá, Monier. O rapaz que escreveu aqui, olha lá, ó. Quem que escreveu isso aí, ô, Valga? O rapaz, olha lá, ó. Você é o melhor apresentador do Brasil. E you is the best TV host of the Brazil. Hã? É, nota mil. Manda um abraço pra minha mãe e minha avó, Melri. Ela se assiste todos os dias e não perde seu programa por nada. Nico! Oi! Manda um abraço pra minha avó, Vivian, também. É, ele tá falando, avó Melri, não sei o que, não sei o que. Ah! A outra também, né? Manda um abraço pra vovó Vivian, também. Senão o pau quebra, né? É, depois eu quero tirar uma foto com você em qualquer padaria do GV. Por que que tem que ser em padaria? O Gustavo quer tirar foto. O que que tá acontecendo, Valber? Pergunta ele aí, Valber, pra mim. Por que que tem que ser em padaria? Eu só fico em padaria, né? Hoje eu tava lá no Planalto, lá no Joel. Padaria, todo dia eu tô numa padaria diferente. O vovô olha e fala, e se você é você, eu falo, eu sou eu. Próxima! Boa tarde. Boa tarde. Sou Adriano do Vila Operária, Capelinha, Minas Gerais. Manda um abraço pra todos de Capelinha. Seu programa é nota mil. Adriano lá do Vila Operária e Capelinha. Capelinha, um beijo pra todos vocês aí. Pode mandar mais mensagens, né, Bebiano? Só vai deixar eu ler tudo hoje certinho. Vai, então. Manda aí no DDD 3399-111-1443. O que vou escrever na mensagem, apresentador? Olha, você pode escrever sobre o tempo. Ah, vê se você tá sem assunto, né? Nossa, tá quente, né, Nico? Não é legal, Amorê? Pessoa que senta no seu lado no ônibus e não te conhece? Nossa, hoje tá quente, né? É, melhor você não responder, não. Se você responder, vem um segundo assunto. É, aí vai assunto. Isso não tinha... É, então você manda assim, tá quente aqui na minha região, choveu, não choveu. Manda foto, aniversário de alguém. Você pode dizer com o apresentador. Eles não gostam não da equipe, né? Eles ficam morrendo de ciúmes. Mas você pode dizer com o apresentador, espetacular. Quem que me chamou aqui? Raio de sol? Rapaz, chamou que eu sou o quê? Aço. Eclipse não. Chamou de astro sol. Não foi, amigo? Que homem. Um que me chamou de passarinho da informação. Passarinho da meia-noite. Fiquei, rapaz.